Quando a bola rola pra você ligado aqui na TV Asa, galera. É a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Clássico dos interiores, emoção pra você a partir de agora. Tá ali o Bruno Pianissola. Tá ali o Edinho. Também o Luiz Fernando ali na bola. Falta perigosa pra equipe do CSE fazer a cobrança de falta. Autorizar o Arthur. Atenção, olha aí. Autorizou o Arthur. Atenção, Edinho saiu da bola. Olha aí o chute. Gol do CSE. Luiz Fernando de falta. Cobrou bonito. A bola foi lá no ângulo, sem chance pro goleiro Bruno Pianissola. Faz a festa ali os jogadores do CSE. A bola foi no canto. Uma jogada ensaiada. O Edinho rolou. E o Luiz Fernando bateu. A bola foi no ângulo, sem chance pro goleiro Bruno Pianissola. Pianissola aí, José. Pois é. Da equipe do CSE. Grafite domina. Pelo lado esquerdo, Grafite. Aí não, Grafite. Olha aí. Aleph tentou fazer o toque na cavadinha. E o Grafite não facilita, né? Tinha passado ali o Gabriel pelo lado esquerdo. Ele prendeu essa bola. E a lentidão da equipe do Azo. Os torcedores ficam na bronca. E já vem pro jogo com o Paulinho. Olha aí. Adianta. Entrega a bola mais à frente com o Edilson. Boa bola. Paulinho. Linha de fundo. Cruzamento. Olha o toque de cabeça de girar. Que lindo. Gol. Do gigante. Didira. Didira, camisa número 19. Pra empatar o jogo aqui no Fumeirão. Num bate e rebate dentro da grande área. Soprou pra ele Didira. Pra botar pro fundo da rede. No finalzinho do primeiro tempo. Forte abraço aí pra galera. Ligadinho aqui na nossa transmissão. Olha o CSE chegando. Luiz Fernando na boca do gol. Gol do CSE. Luiz Fernando. Recebeu a bola limpa. Foi invadindo a grande área. Na saída do goleiro Bruno Pianissola. Ele ainda foi derrubado. Se não fosse gol, o árbitro acredita que daria pênalti. E a bola foi morrendo no fundo da rede. Quando o Asa estava bem no jogo. Anderson capricha. Levantamento na marca. Pinal. Tira ali o Dedé de qualquer maneira. A bola vai sobrando. Tira o Jefferson. Rechaça essa bola. Não quer saber de nada. Onilubo. Põe a bola no terreno. Vai pro ataque novamente. Levantamento. Tira o Dedé de qualquer maneira. Na verdade quem estava por ali era o Carlos Henrique. Novamente levantamento. Spalma ali o Pedro. Olha o Tiaguinho. Ainda ele. Tiaguinho. Anderson Feijão. Pra Tiaguinho. Pelo lado esquerdo. Atenção. Vai pra cima. Anderson Feijão. Recebe. Prende a bola. Vem pelo meio. Didira. Domina. Encara a marcação. Ainda ele. Didira. Deixadinha ali pra o Anderson Feijão. Vem trocando passes. Anderson Feijão. Armou. A batida no lançamento dentro da área. A bola passou por todo mundo. Se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do CSE.